Então, estou aqui com meu pai, Valtinho Macumba, apresentando o estúdio, o estúdio da africanidade. É aqui que a gente faz, pai, as lives, é aqui que a gente transmite, é aqui que a gente faz os jogos ao vivo, aí, ó. Então, esse é o nosso, esse aqui tem mais a câmera que vai ali, que é a câmera do número 3, não está ali, mas ela vai ali. Então, ela vem, vai ser instalada, volta daqui a pouco, vai ser instalada, porque a gente tem transmissão para fazer. Então, essa é a pegada aqui, aqui é o camarim que a gente está montando, terminando de organizar o camarim, ó. Com direito a camarim? Tudo. Ah, ou seja, é tudo organizado, né? Aqui fica os tecidos, os tecidos, fica os panos, fica as roupas, aqui o espaço está descansado, não está levado. Aqui é aquele cliente que ganhou, que vai vir buscar pessoalmente, eu e Felipe ganhou na live, acertando uma palavra, alguma coisa. Então, esse é o espaço que a gente está trabalhando aí. E se é de se multiplicar em todos os momentos, para que a gente possa entender a importância de estarmos juntos, de um apoiar o outro, dar o like do Pai Jorge, não é o like do Pai Jorge, é o like da vitória de todo um povo, que faz a diferença quando a gente se entrega, quando a gente procura se organizar. E é isso que eu venho buscando no Rio de Janeiro, e tenho a adesão de todos. Então, eu estou aqui, não é o Walter Macumba, é um dos que está aqui representando o que está lá na Curimba, o que está ralando, batalhando, para que a gente possa entender a importância de um apoiar o outro. Chega.